Olá, Presidente. Os destaques desta segunda-feira na rádio ONU, as Nações Unidas prestam homenagem às vítimas do ataque que matou mais de 70 pessoas na cidade paquistanesa de Lahore, enquanto comemoravam a Páscoa, num parque público. Luta em Moçambique foi enterrar Raquelina Langa esta segunda-feira. A menina moçambicana veio visitar as Nações Unidas, convidada por Ban Ki-moon, após ter perguntado ao secretário-geral o que podia fazer para ocupar o cargo. Temos também o debate no Conselho de Segurança, que vai marcar o fecho da presidência angolana. Fala-se de mulher e prevenção de conflitos em África. O secretário-geral das Nações Unidas está na Tunísia, onde vai marcar o fim da digressão por vários países do Médio Oriente. Acompanhe estes e outros temas no nosso website e também nas redes sociais. Uma boa segunda-feira para você. Obrigado.